Vamos lá então, vamos lá, vamos lá E aí, let's go Segura Estamos indo pessoal lá no Bazar Universo Para estar vendo as lâmpadas Comprar as, para fazer até valer, tá bom? Vamos lá, vamos lá Música Música Gente do céu, pensa no lugar lá onde que nós estamos indo galera Muito longe Esse gosta de dançar até na rua galera Esse gosta viu De dançar Música Música Se nós Acha cola Tubo de cola quente galera Acho que é aqui ó Lá ó Achamos Para colar a pantufa do Carlos André Né? Do fofão que estragou Essa cola aí O que meu fian? Não É só Pega umas três Vou pegar tudo Vou pegar tudo Música 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 Música